6h58, atenção aposentados e pensionistas do INSS. O INSS começa a pagar hoje os aposentados e pensionistas. Saiba como conferir aí quando sai o pagamento do seu benefício. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começam a receber a partir desta quinta-feira os depósitos referentes ao mês de julho. Quase 39 milhões de pessoas serão beneficiadas na lista entre os pagamentos de auxílio-doença, auxílio-recusão, pensões, salário-família, salário-maternidade, pecúlio e seguro-defeso. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os primeiros a receber são os que têm o final 1 e assim por diante. Para saber a data, é necessário verificar o último número do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. O calendário de pagamentos termina no dia 7 de agosto. Isso para quem ganha apenas um salário mínimo ao mês. Para quem ganha mais de R$ 1.412,00 do INSS, os depósitos serão entre 1 e 7 de agosto. Para saber mais detalhes de pagamento, o contribuinte pode acessar o site gov.br ou o aplicativo Meu INSS. Em caso de dúvida, procure a agência do INSS aqui em Três Lagoas ou ligue no 135. Para quem não tem acesso à internet, ao ligar para a central 135, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. No INSS de Três Lagoas, o atendimento é de 7 horas às 5 horas da tarde. No INSS de Três Lagoas, o atendimento é de 7 horas da manhã à 11 horas da manhã às 10 horas da manhã. No INSS de Três Lagoas, o atendimento é de 7 horas da manhã às 10 horas da manhã às 11 horas da manhã. Obrigado.